Aqui para o Mantenhete, que é verde e rosa, então, para o Nelson Cavaquinho. Sem canto. Só. Pois é, o Nelson Cavaquinho estaria fazendo 100 anos, se fosse vivo. E eu vou te dizer uma coisa. Se ele tivesse bebido um pouquinho menos, eu tinha chegado lá. Porque ele bebeu do jeito que ele bebeu, porque ele quase chegou, né? Então, eu me lembrei dele aqui com esse verde e rosa aqui. Vamos fazer o Folhas Secas. Vamos lá. Vamos homenagear esse grande pinguço, grande mangueirense. Vamos lá para o teatro. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL